Fala, Família Tchê! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre aquele pássaro que entrou na muda na temporada. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer para esse passarinho voltar para o cronograma certo de muda? Perdi essa temporada toda, gaúcho. O que eu faço? Calma, 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 calma. É, se esse pássaro entrou na muda em temporada e época errada, teve algum problema aí nessa história, né? E aí é que eu quero que tu seja honesto contigo mesmo e pense, será que eu fiz um manejo errado, que provavelmente foi isso, se o meu pássaro está saudável, se eu seguir as indicações do gaúcho de seis, seis meses fazer aí o protocolo aí de prevenção contra doenças, se eu seguir a higienização certa da gaiola, se eu não fiquei fuçando no passarinho, no prego, tirando para sol, botando áudio, mostrando um outro, passeando fora de época, né? Para esse pássaro estar aprontando. Tive também uma pergunta esses dias, assim, que até merece um vídeo, embora já tendo, sobre esses assuntos, até desse que eu estou falando, que foi o seguinte, pássaros tardios, tem como eu aprontar ele antes? Então, isso já é a resposta da tua pergunta, aquele cara que mexeu na época errada e esse pássaro foi puxado desde junho, início de junho, ele já estava sendo puxado em maio, já estava dando treino e passeio, né? Esse pássaro, a tendência é ele aprontar com estímulos. Então, nós vamos usar essa técnica agora para que esse pássaro volte para o cronograma certo. Como assim, Gaúcho? Me deixou mais confuso ainda. Calma que eu vou estar explicando isso para vocês. Então, embora tu fez esse manejo errado, seguindo o pensamento, isso daí tende a acontecer, tá? Outro problema, por quê? Eu estou explicando por que isso tende a acontecer entre vocês. Adquiri um pássaro de alguém, não fui nem na casa ver iluminação, como ele trata, não quero nem saber o que ele está dando, não vou continuar dando isso, estava mal cuidado. O passarinho não tinha higiene, não tinha nada, adquiri, já trouxe para o meu prego, já mudei total, tirei, era em gaiolinha, já passei para gaiolão e já mudei o ambiente dele, que isso daí já favorece para que o pássaro a gente não mude. E além de eu mudar o ambiente dele, eu mudei iluminação, arejação, como é arejado a peça, minha peça já não tem tanto arejado, não é tão arejada quanto onde ele ficava, e mudei totalmente a alimentação e manejo desse pássaro. Muitos deles não gostam disso e esfriam por conta já de tu mudar o manejo, mudar o ambiente. E caem e muda. Principalmente mudar ambiente e alimentação junto e iluminação. Isso daí é batata para o passarinho mudar. Bom, outra coisa também é que nós temos que tocar no assunto que pode acontecer se o pássaro mudar, algum patógeno que ele tem, alguma doença que esse pássaro tem, tu adquiriu, já entrou com um protocolo ali e esse protocolo curou essa doença e automaticamente esse pássaro muda. Então, tudo que tu mudar de um pássaro, quando tu adquire bruscamente e junto à alimentação, junto a tudo isso que eu citei, a tendência é esse pássaro esfriar e automaticamente mudar. Esfriar, que eu digo, não é correr total. Muitos podem acontecer, mas é esfriar do auge que ele estava em certo prego e tu trocar de prego, assim como qualquer protocolo e medicação que tu entrar num pássaro, a tendência dá uma abaixada no nível de prontidão desse pássaro. Outra coisa que mais atrapalha também que eu vejo estímulos e parem com estímulos. O que é isso? Eu tiro o pássaro toda hora para o solzinho, solzinho, mexer ele do prego. Porque o que vocês têm que entender, porque eu sou contra mexer pássaro de prego e mexer só para aquilo que tu precisa, que sim, aquele sol é obrigado a bater no prego dele sem que tu mexa. E é isso daí, é estímulos. Toda vez que tu tira um pássaro do prego, eu quero que você tenha na cabeça de vocês que isso é um estímulo para que ele defenda o território. Então, ele vai causar um estresse, ele vai aumentar o nível de prontidão. E no momento que tu fez esse estímulo, ah, eu tive que viajar e aí passei uma semana sem fazer isso, iluminação já mudou, vamos supor que esfriou o tempo, que choveu aquela semana toda, automaticamente a luz natural diminui. A tendência desse passo também é ter aquelas quedas de pena, né? Então, falando os motivos, deve ter sido algum desses, né? Bora resolver esse problema. Como é que eu vou fazer isso? Tem vídeos meus aí falando de muda de pena, como é que eu gosto de fazer a muda de pena para que seja uma muda sadia, copiando a natureza, que a gente sempre tem que se espelhar na natureza, que ela nos ensina muito. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, nesses vídeos de muda de pena, eu aconselho vocês a fazer a muda no gaiolão maior possível, para que esse passo faça gradualmente a muda, não se pere e continue com o físico bom, não fique com sobrepeso, não se torne um pássaro ocioso parado, né? Citei que o erro que muita gente faz é botar um passarinho numa galinha de torneio e encapar, forçar que caia tudo as penas e as penas caem porque o organismo entende, olha, a alimentação está do lado do poleiro, eu não vou precisar fugir de predador, de nada, eu vou fazer o que eu tenho que fazer de uma vez e cai e fica aquele passo pelado e realmente é uma muda mais rápida, mas não é sadia. Então, agora, tu vai usar essa técnica que eu disse para ti que não é uma muda sadia para que o teu pasto consiga fazer essa muda em vez de seis meses, em dois meses e uns quebrados. E os quebrados é poucos dias, por quê? A gente está já em outubro, então eu tenho que outubro, novembro, dezembro, preciso puxar esse passarinho até o meio de janeiro no máximo para que depois eu use a outra técnica reversa que é que eu expliquei no início do vídeo os erros de vocês para que eu force esse pássaro a mudar de novo e vir na época certa. Então, para que vocês entendam, deu esse problema agora? Então, vamos botar espaço numa gaiola pequena, vamos botar ele encapado, vamos achar uma peça que não seja tão clara para que forçar a cair a jaqueta, a roupa toda e venha o mais rápido possível essa roupa. Nós não vamos esperar tanto a seca de pena logo após isso acontecer porque a gente não tem tempo para isso e a gente não está visando aí, é alto rendimento, nada disso, a gente está visando com que a gente consiga voltar com esse passo cronologicamente o organismo dele para que ele faça a muda certa para a temporada que vem não ter outro problema. Então, o que nós vamos fazer? Encapar gaiolinha, vocês vão ver que em quatro semanas esse pássaro já vai estar vindo toda a pena dele, né? E nós vamos dar mais um mês para esse pássaro no máximo em dezembro a gente tem que estar puxando esse pássaro no mínimo quatro vezes aí entre dezembro e meio de janeiro se puder um pouco mais porque a gente vai sentar o pau daí e precisa sentar o pau daí sentar o pau que eu digo é puxar esse pássaro exigir dele porque a gente vai fazer o reverso ali em janeiro para que ele force de novo uma muda e aí que vocês tem que prestar atenção nisso esse pássaro vai precisar de muitos cuidados e uma alimentação balanceada uma suplementação topada para que ele vai ter que fazer praticamente aí, né? três mudas nessa temporada três mudas porque fez a muda dele ali agora entrou na muda de novo, né? e nós vamos forçar a muda em janeiro então três mudas numa temporada esse pássaro vai precisar estar bem alimentado tá? então o que que eu faço agora, gaúcho? entrou o teu pássaro na muda gaiolinha capinha toda semana tu vai tirar essa capa trocar por outra e lavar e vai estar limpando essa gaiola fecha a capa de novo deixa ele num local penumba penumba que eu digo é que ele enxerga comida pode não precisa ser um quarto escuro não porque ele já está com capa mas num local que não seja tão claro pra aquela capa tá clareando bem lá dentro nós temos que forçar essa muda que caia rápido isso daí a gente tem que acontecer isso daí porque a gente não tem tempo tá bom? então espero ter tirado dúvidas de vocês enquanto tiver FEM apoiando não existe imbatível vão levantar o bum da cadeira e garimpar os maiores campeões de parte de pessoas comum como você vamos estar dentro da lei sempre dos órgãos competentes que nos rege até o próximo vídeo gaúcho e gaúchas passarinhares passarinhares família de todos os querentes próximo vídeo vou estar falando pra vocês aí que erraram o que é o suplementação que vocês tem que usar e que é a mesma praticamente que eu mando usar aí na muda né e entra com protocolo ou não gaúcho eu já entrei agora esses dias se tu já entrou agora esses dias é seis meses se tu não entrou tem que entrar tá bom? um abraço fiquem com Deus e aí Vamos lá.